Projeto Lobisomem sendo levado a sério, muito a sério. Materiais necessários, indispensáveis para procurar e investigar o rastro do lobisomem, sem falar nos kits de segurança que não devem ser divulgados. Porque, afinal de contas, não sabemos que bicho é esse e temos que ter muita cautela. Pode ser alguém que tenha feito um pacto com o próprio diabo e se transforme em um lobisomem ou alguém que fique imitando. Não sabemos, por isso devemos ter muito cuidado. Após eu filmar, eu fazer essas filmagens, percebo que a vizinhança, alguns, ficam me olhando de maneira estranha. Então, pode ser que alguém que vire esse animal, essa criatura das trevas, pode, já sabe que imito ele e deve, já sabe que eu filmo ele, procuro filmar ele, tento filmar ele e devemos ter muita cautela. Esses materiais são indispensáveis para a procura do rastro do lobisomem. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?